Olha, assunto sério agora, após 12 dias, chegou ao fim o julgamento do último acusado pela morte da psicóloga, da penitenciária de Catanduvas, a Melissa Almeida. Ela que foi executada aqui na cidade de Cascavel, era servidora e trabalhava na cidade de Catanduvas. Ao vivo eu vou com a Daiane Santos, então, que traz pra gente o resultado, Dai. O resultado foi que ele foi condenado, viu Wagner, a 31 anos de prisão. Mas a defesa deste homem, ela vai recorrer dessa decisão, sem nenhuma confirmação aí perante a justiça, porque tudo depende desses prazos judiciais. Mas quem deve recorrer também é o Ministério Público, porque durante todo o processo ali de julgamento, começou lá no dia 14, né Wagner, e terminou só agora, na madrugada de hoje, ele também estava sendo acusado ali de organização criminosa, por exemplo, mas isso não foi imputado a ele, né, ou seja, ele não vai responder por essa organização criminosa. Então, o Ministério Público deve recorrer também dessa decisão pra que ele também responda por essa organização criminosa. Tudo que vai acontecer a partir de agora, né, nesses prazos aí judiciais. Vale a gente ressaltar, né Wagner, que outras quatro pessoas também foram julgadas, esse julgamento que terminou, né, em fevereiro, porque começou no ano passado, teve ali paralisação, abandono da defesa de um dos acusados, né, e toda aquela movimentação de um júri bastante polêmico, com vários adiamentos. Então, de toda essa determinação, três pessoas foram também condenadas e uma pessoa absolvida. Só pra gente lembrar com relação ao caso da Melissa, a Melissa, ela era psicóloga da unidade de Catanduvas e ela atuava, né, nessa unidade, nessa penitenciária federal, chegava em casa com o marido, com o filho, em 2017, e foi atacada. Tudo leva a crer, né, que ela foi atacada por ser considerada ali uma vítima bastante frágil e de fácil acesso dessa organização criminosa. Wagner? Olha, é um caso de grande repercussão que agora chega ao fim, então, o julgamento de mais esse acusado, 12 dias condenado a 31 anos de prisão. A gente que acompanhou desde o início, é um caso de grande repercussão e tem o passo a passo também lá no nosso portal. Obrigado, Daiane. Agora, meio-dia e 17. Obrigado, Daiane. Obrigado, Daiane. Obrigado, Daiane. Obrigado, Daiane. Obrigado, daiane. Tchau.